Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitão, vou deixar o Instagram aí, beleza? Se inscreve no canal também, compartilha, divulga aí pra gente ganhar mais inscritos Pra rumo 500 inscritos, beleza? Como vocês podem ver, né? Cortei o cabelo, já era tempo, tirei a barba E é o seguinte, vou postar o vídeo aí do último rolê com ela, mas provavelmente eu vou pegar ela de novo Só não peguei ainda porque o dono dela tá ocupado, resolvem apapelar a nova moto Que também talvez eu vou pegar pra gravar, pra postar aí pra vocês verem, beleza? Enquanto isso, eu vou ver o que vai acontecer, se eu vou ou não mesmo gravar com elas E vou passar o vídeo aí agora pra vocês aí, beleza? Primeira vez pegando a Vanetona BR, vamos lá! Primeira vez pegando a Vanetona BR, vamos lá! Primeira vez pegando a Vanetona BR, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que pega ali, será? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Em breve vai ter mais vídeo, beleza? E eu fui.